Chegamos na reta final da Premier League e hoje nós vamos enfrentar exatamente o único time que pode nos tirar o título da competição mais importante da Inglaterra. Então vem comigo, porque hoje o vídeo promete. E aí seus lindos, fala galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de Modo Carreira Manager no FIFA 17. Tá terminando o Modo Carreira, tá terminando a Premier League, mas ainda não tem absolutamente nada decidido, meus amigos. Nós estamos na 36ª rodada, 36ª, vamos enfrentar nada mais nada menos que o Arsenal, o vice-líder da Premier League, que vem sendo uma pedra no nosso sapato desde aí o início. Eles estiveram até mais longe durante um período, mas depois voltaram a colar na gente e eles estão a dois pontos da gente, cara. Sendo que ainda tem 9 pontos em disputa. E hoje nós vamos visitá-los lá no Emirates Stadium, fora de casa, em um jogo válido pela 36ª rodada. Então galera, tudo pode acontecer ainda nessa competição. Vamos aqui pessoal, dá aqui uma... deixa eu ver cara, temos que ser muito delicados nessa questão dessa entrevista, cara. Muito delicados. Vamos fazer o seguinte. Gente, eu vou... não vou elogiar o Arsenal, né cara? Eu vou... não. Eu vou elogiar o jogo anterior, cara. Eu vou elogiar o jogo anterior. Vou ser o mais sutil possível para não causar nenhuma reviravolta aí. Nós recebemos 7 milhões de libras por termos conseguido chegar até a grande final da Liga dos Campeões no vídeo passado em um jogo espetacular contra Juventus, cara. Se você não viu ainda, vale a pena porque o bagulho foi muito massa, muito massa. Vamos lá, cara. O Ziel lembra com a alegria da vitória em jogo anterior. A gente venceu o Arsenal na nossa casa, mas agora o jogo é fora, o jogo é lá. Então o bagulho vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Temos aqui o El Charabe vindo agradecer por ele ter jogado mais. Ele estava reclamando de estar jogando pouco, mas eu resolvi... Eu sempre deixei ele de titular, né? Porque em alguns jogos eu jogava com o time reserva e ele estava reclamando. Aí eu deixei ele mais tempo aí jogando entre os titulares. Ainda mais tempo. Vamos jogar com o uniforme 2. O Arsenal vai jogar com o uniforme tradicional. Então o nosso time não está 100%, galera. A gente está vindo do jogo decisivo de semifinal de Champions. E eu vou ter que usar um time misto. Lafonte, Dyer, Romagnoli, Amave, Calaveira. Três reservas aí na nossa defesa. Sanches, Kruzhoviak, Pineda, Baile, Angel Correa e o André Silva. Portanto, nós estamos com um time misto, mas continua sendo um time muito forte, de um nível muito alto. Então dá sim para a gente tentar jogar de igual para igual com o Arsenal. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Imagens aéreas do belíssimo estádio do Emirates Stadium aqui em Londres. Vamos enfrentar a equipe dos Gunners em mais um jogo da Premier League. Mas esse não é só mais um jogo. Esse é o jogo. The Game. El Diego. Vamos enfrentar o Arsenal fora de casa em um jogo que vale praticamente o título da competição. Muitos dizem isso. Porque se o Arsenal vencer a gente, eles vão passar na nossa frente, faltando apenas duas rodadas para o término da Premier League. Se nós vencermos o Arsenal, a gente vai abrir cinco pontos de vantagem, faltando dois jogos. Então a gente praticamente carimba o título da competição. Seria muito difícil a gente perder a Premier League se a gente conseguir vencer aqui o Arsenal, beleza? Se der empate, continua o mesmo drama, continua tudo a mesma coisa. E aí a gente vai ter ainda que ralar para buscar esse título. Mas pelo menos a gente não perde a liderança, né? Temos Peter Cech, Debuchet, Sócrates, Mustaphe, Gibbs, El-Nemni, Coquelin, Chamberlain ali. E mais na frente eu não vi o resto do ataque porque eles cortam, cara. Na Premier League eles não mostram de novo. Só mostram de uma vez. Enfim, eu não vi. Mas vamos ver aí durante o jogo quem é o ataque do Arsenal. Tem o Welbeck no ataque. O Welbeck é titular aí. E tá aí o menino Oziel que vai enfrentar hoje o Arsig Wenger. Que por incrível que pareça está fazendo uma boa temporada no Arsenal. Quem diria? Mais uma vez, quem diria? E aí vem o Southampton. Vamos nessa, vamos nessa. Tá aí. Ah, olha quem é o atacante deles, cara. O Welbeck é o caramba. É Romelu Lukaku, velho. Lukaku no Arsenal aí da Inglaterra. Vamos lá, vamos lá. Ah, o Welbeck também tá. Tá ali no fundo da imagem, né? Tá aí o Carzola. Carzola também jogando no ataque. Vem com três atacantes. Vem ousados, hein, os caras. Vem ousados. O Arsenal sabe que precisa da vitória. Nós sabemos que um empate basta. O jogo é dramático. O jogo é difícil. Começa o jogo. Tá valendo. Começa a Premier League. Começa o jogo mais decisivo do campeonato inglês nessa temporada para as duas equipes. Vamos lá. Ai, ai, ai. Santi Carzola conseguiu tocar. Olha a chegada com o Lukaku. A bola vai pra fora e assusta o La Fonte. O Arsenal chega a finalizar com o Perigo agora pela primeira vez. A gola é boa, né? A cebolinha. Mas pegou muito mal, né, cara? O Lukaku pegou mal. Krišoviak na sutileza. Eita, meu amigo. Mas agora não foi nada sutil. E ai, ai, ai. Ficou no chão o Krišoviak, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Krišoviak se lesionou, cara. Ai, 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 mano. Por essa eu não esperava. A gente já tá com a galera cansada. Vem pra campo o Fabinho, então. Aí no lugar do Krišoviak. Deus nos ajude pra que ele não se machuque pras finais, né? Da Copa e da Liga dos Campeões. O Guizão achou uma falta pro Arsenal aqui. Vem o Lukaku. Enfiou o pé na bola. Embarcou. Acabou o primeiro tempo. Pessoal, vocês estão vendo. Primeiro tempo. Muito, muito, muito do Arsenal, cara. A gente não tá criando muitas chances. O Arsenal realmente sabe do que precisa. Toca muito a bola. Segura o jogo. Tem extremamente mais posse de bola. Deixa eu comparar aqui, porque tá sendo uma aula de posse de bola deles, ó. 66%. Mas é aquela história. Eu tô fazendo o nosso jogo, mano. Tô fazendo o nosso jogo. Eu tô fechadinho. O Arsenal, apesar de criar muito, não... Apesar de criar, não. Apesar de tocar muito, não cria chances. Eles não tão criando chances reais. Tô fazendo o nosso jogo. Vamos ver se a gente consegue segurar, né? E vamos tentar tocar mais a bola. A gente tá muito afobado na hora de pegar os contra-ataques. Vamos ter calma. Tabelou bem o Fabinho. Vamos chegando. O Fabinho protege. Ninguém chega. Fez o giro. Boa bola. Renato Sanches. Tá passando aqui o baile. Tá passando aqui o baile. Limpou. Na hora de eu ajeitar pro carinha chegar batendo ali. Era o Pineda. Ele perdeu a bola, velho. Mas vamos continuar aqui. Jogo. Tem que fazer isso. Não vamos deixar o Arsenal crescer na partida, cara. Ai, Amave. Ai, Amave. Aí tu me quebra as pernas, velho. Amave errou completamente o drible. E o Dair salvou ali, mano. Tem que ter cuidado nisso também. Eles estão marcando saída de bola. Eles estão tentando vir de qualquer maneira. Vem cruzamento. O cruzamento que vem. Na marca do pênalti. Subiu ali. O Anjo corria pra ajudar na zaga. Agora retrancou, hein, velho. Agora retrancou. Vamos ter calma. O Pineda roubou, mas vai ficar com eles. Eles estão ganhando o meu campo aqui por enquanto. Vamos espremer eles pra trás. Isso. Vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. 90 minutos de jogo. Vem mudança no Arsenal. Vai saindo o Coquelin. E vem o Xhaka. O Arsenal vem pra cima mais do que nunca. E mudança na gente. Sai o André Silva. Só pra ganhar tempo. Só pra ganhar tempo. Sai o André Silva. Entra o Mbappé. Sai o Snyder. Ou melhor, sai o Pineda. Entra o Snyder. Dois jogadores novos em campos. Mas é só pra ganhar tempo. A gente tem dois minutos de acréscimo. O jogo tá feio. Tá horroroso. Mas o resultado tá lindo. Maravilhoso. Tá beautiful. Vamos lá. Faltam dois minutos, galera. Dois minutos. Agora retranca total. Agora retranca total. Podem ser os dois minutos mais importantes da Premier League pra gente. Lá vem o Arsenal. Debuchet. Cruzou. Cruzou. O Dair afastou. A bola tá viva. Fica com o Gibbs. O time todo atrás. Xhaka. Wilshere. Vem chegando o Arsenal. Jack Wilshere. Tocou a bola na frente com o Giroud. O Giroud usa o corpo. Protege. Protege. Fica com aqui o baile. E acabou. Acaba o jogo. O Southampton arranca o empate do Arsenal e pleno Emirates Stadium. E vibra muito a torcida do Southampton. O Emirates Stadium fica calado. Calado. Porque sabe que esse resultado pode ter dado título para o Southampton da Premier League. O Arsenal não consegue nos vencer jogando em sua casa. O Elbeck sai aí cabisbaixo. O Arsenal sabe que esse resultado é muito bom pra gente. Muito ruim pra eles. E a gente também sabe, né? Por isso que a gente jogou o jogo todo aí. Se protegendo. Claro. Eu não joguei na retranca. Na retranca. É porque o Arsenal realmente veio tentando dominar o jogo. E a gente não teve muito o que fazer. Mas a gente jogou aí já pensando em quem sabe pelo menos empatar 0x0. É aquela história. 0x0 feio. Mas é o resultado que a gente precisava. Então tá de bom tamanho. Daí era eleito o melhor em campo com 7.7. Eu realmente não vi quem jogou bem aí. Porque ninguém jogou bem. O jogo foi feio. O Arsenal não conseguiu criar muito. A gente também não. Mas o que importa é o 0x0. É o 1 ponto pra cada um. É a liderança que a gente mantém no campeonato inglês. Antes de qualquer coisa. Vamos treinar mais uma vez a garotada aqui. Eu só queria que evoluísse o Mbappé, cara. Queria que o Mbappé chegasse aos 80. Mas aparentemente vai estar difícil, né? Está difícil. Chegou ali perto. Tirou o seu Mbappé. Não tem muito mais do que o LaFonte evoluir. O Calaveira mais ou menos. Mas ainda estão meio longe, né? E olha que informação interessante, cara. A primeira é de que o Arsenal vinha de 5 vitórias seguidas. E conseguimos parar essa boa fase deles. A segunda é que a descrição do jogo aqui no jornal foi exatamente a que eu disse. Um 0x0 sem graça é uma descrição perfeita. E o jornal ali ressalta também aquilo que eu tinha falado. A gente consegue aí manter a vantagem e conseguimos ainda sonhar com o título bem mais próximo. Para nossa sorte, o Southampton confirmou que o Christian Viac vai ficar de fora apenas 9 dias, ok, pessoal? Então a lesão dele não foi séria. E ele poderá estar disponível pelo menos na final da Liga dos Campeões. Não sei, na outra final lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É 9 dias. O LaFonte não aceitou, cara. Mano, já é o segundo jogador que fala nesse negócio de bônus de renovação, cara. Eu, sinceramente, não sei o que é isso. Eu vou meter logo 20% aqui, um salário de 60 mil fundamental no time e mais um ano de contrato. Deixa eu ver se é isso que ele quer, né? Pô, eu tô botando tudo que eu posso aqui. Vamos ver se o LaFonte aceita agora esse contrato. Pelo amor de Deus, LaFonte. Coopera, velho. Esse é um dos jogadores que eu não quero perder de forma alguma aqui no nosso time. E eu quero renovar, né? Porque aí, de repente, se ele for vendido, vai ser por uma carrada de dinheiro. Vamos então aqui, pessoal, pro próximo jogo que vai ser uma partida contra a equipe do Everton. Nós vamos jogar em casa contra eles. E olha só, esse pode ser o jogo do título. Caso a gente acabe vencendo e o Arsenal não vença a partida deles, a gente pode ser campeão ainda nessa rodada. Se a gente perder, aí o Arsenal pode até ultrapassar a gente. E se a gente empatar, né? O Arsenal pode se igualar em pontos com a gente aí e embaça tudo pra última rodada. E, galera, vou dar um aviso importante. Hoje, nós vamos aí terminar essa Premier League, beleza? Independente de se nós vamos ser campeão nesse jogo aqui ou se vai ser contra o Stoke. Ou se a gente não vai ser campeão. O que eu quero dizer é que nós vamos finalizar aí a nossa campanha na Premier League hoje. Então, a gente vai jogar esse jogo aqui contra o Everton. E vamos jogar também o jogo contra o Stoke City. E caso a gente seja campeão aqui, eu trago só os gols desse jogo aqui. Mas eu quero finalizar hoje pra aí a gente ter mais dois episódios em que um vai ser aí a final da FA Cup e o outro vai ser, claro, a final da Liga dos Campeões aqui pra finalizar a nossa série, beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Vamos primeiramente aqui à entrevista, né? A coletiva de imprensa que nós vamos ter para esse jogo contra a equipe do Everton, da Inglaterra. É um time lá de Liverpool também, né? Pra quem não sabe. Cara, vamos motivar o time, cara. Não tem outra escolha. Vamos motivar o time porque é agora, cara. É agora. Motivação total. A consistência é o principal, diz o manager do Southampton. Chegou a hora, mano. Chegou a hora. Nós não podemos andar pra trás. Agora é ir pra cima e buscar essa vitória porque esse jogo aqui pode ser o jogo da vida pra gente. O LaFonte recusou a proposta de contrato que eu fiz. Eu já tinha oferecido tudo que eu podia lá. Não sei o que é que eu posso fazer pra esse bônus que ele tá pedindo aí. Então, eu não vou mais correr atrás do LaFonte, não. Enquanto a gente vai enfrentar o Everton em casa, o Arsenal vai enfrentar o Crystal Palace em casa também no Emirates. Só que é um detalhe, né? O Crystal Palace tá brigando aí também por vaga na Liga dos Campeões. É o atual quarto colocado. Então, esse jogo do Arsenal, ele parece ser mais difícil do que o nosso. Vamos torcer pra que o Arsenal acabe se complicando, que pode até nos dar o título, né? Mas vamos fazer a nossa parte aqui. Vamos jogar e partir pra cima da equipe do Everton pra tentar uma vitória aqui na Premier League. Eu vou mandar a campo o time titular, pessoal. O time não tá 100%, mas as nossas reservas também não estão 100%. Então, vai assim mesmo. Vamos com o time mais forte possível pra esse jogo, que pode ser o jogo decisivo aí. E um detalhe pro Renato Sanches, que vai sair titular hoje devido à lesão do Christian Viac, que só volta na final da Copa. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. O Safe Marys Stadium está lotado para o jogo que pode carimbar o título da Premier League. O bicampeonato da Premier League para o Southampton. Depois de um jogo mascado, um jogo arrastado contra o Arsenal, em que a gente conseguiu arrancar um pontinho lá no Emirates. E conseguimos manter a nossa distância pra o segundo colocado, os Gunners, de dois pontos. Nós estamos agora em casa, com o apoio de toda a nossa torcida, pra gente tentar defender esse bicampeonato. Se a gente vencer, mais uma vez eu lembro, a gente tem aí grandes chances de se tornarmos campeões. Claro, vamos depender de um tropeço do Arsenal, mas vamos fazer a nossa parte, que é o mais importante aí, pra tentar esse título. A equipe do Everton não figura nem sequer entre os 10 primeiros, como vocês viram. Então, é um time que não está vindo em uma boa fase. Então, vamos jogar tudo que a gente puder aqui, pra tentar arrancar uma vitória deles. Bola no centro do gramado. O juizão já está preparado pra começar o jogo. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Começa Southampton e Everton. Trigésima sétima rodada do campeonato inglês. Pode ser a rodada decisiva. Tá valendo. Começou. Bailly. Fabinho. Vamos lá, time. É o Faraó. Toca a bola. Bertrand. Acha bem aqui o André Silva. O Bertrand passa a bola pra ele. Bertrand. Bateu pro gol. Joel. Vamos chamar o segundo batedor. Chegou aqui o El Charal. Se apresentou. Tem aqui a chegada do André Silva. Só amorteceu. Bailly. Deixa de lado com o Dyer. Dá pra bater pro gol. Bateu. Gol. Laço. Golaço de Dyer. O zagueiro arrisca de fora. E mete a bola na gaveta. O Southampton abre o placar. E a gente tá muito, muito perto do título. Por enquanto vamos fazendo o nosso dever de casa. Um para o Southampton. Zero para o Everton. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Mas vou dizer, cara. Que golaço do zagueirão. Daher, hein, cara. Que golaço. André Silva. Tocou no El Charal. El Charal já meteu o drible. Já dispara o El Farahó. É o dia de brilhar. É hoje, El Charal. Partiu o El Charal. Estefano El Charal está na área. Limpou a marcação. Caiu. O Juizão mandou seguir. O jogo está valendo. O jogo está valendo. Renato Sanches. Bola com o Pineda. Botou na frente. Vai bater para o gol. Joel defendeu. O Southampton vem para cima na reta final de primeiro tempo. Obriga o goleirão do Everton a trabalhar. Que jogada do El Charal ali, hein, cara. E agora o Pineda testando o goleirão deles. É isso aí, pessoas. Final de primeira etapa. Por enquanto, 1x0 no placar para a gente. Mais uma vez eu lembro. O Arsenal está jogando. Então vamos ficar de olho no jogo dos Gunners também. E acompanhando de como é que está. E olha só. E olha só. O Crystal Palace vai vencendo o Arsenal em pleno Emirates Stadium. Esse resultado nos dá o título da Premier League. Se a gente manter a nossa vitória também, hein, cara. Podemos ser campeões da Premier League com uma rodada de antecedência. Mas vamos fazer a nossa parte aqui. Vamos torcer para continuar assim lá, né. Não custa nada secar. Não custa nada. Vamos lá. Começou o segundo tempo. Por enquanto, fez o giro. Distribuiu bem. Vamos que vamos. O El Charal está jogando demais, cara. O El Charal está jogando demais. Que bolão do El Charal agora com o André Silva. Lá vem o André Silva. Botou na frente o André Silva. Invadiu a área. Bateu para o gol. A bola bateu na nádega do zagueiro do Everton. Renato Sánchez acaba perdendo essa bola. Vai dar contra-ataque para eles. Vai dar contra-ataque para eles. Bateu para o gol. Bolsa. A bola vai para fora. Como é que é, hein. A abertura de jogo na direita. Kurman. Conseguiu cruzar. Olha a chegada do Ganar. Vem a bola. Vai chegando na área. Tentou o cruzamento. Está viva. Fica com ela, Laphonte. Calma, Laphonte. Calma, Laphonte. Calma, calma. Nossa. O Charal agora deu uma canelada. Sorte nossa que deu certo. Lá vem o Fabinho. Bola com o Baile. Lá vem o Leão Baile. Chamou a marcação. Chamou para cima. E botou na frente. Baile. Esticada de bola na ponta esquerda. É com ele. É o Charal. Limpa a marcação. Pé na direita. Fuzilou. E a bola subiu demais. E foi para fora. Mas a torcida também subiu. Sobe o Friisson no estádio. Porque a gente pode estar sendo campeão da Premier League. Podem ser os últimos três minutos aí da Premier League para a gente. Vamos ver aí. Porque vai vir mudança no time. Vem Snyder para campo. O Pineda vira volante. Coloquei também o Mbappé lá no ataque no lugar do André Silva. E saiu também ali o Baile cansado. A entrada do Redmond em campo. Ok, pessoal? Eu não sei como é que está o jogo do Arsenal. A gente vai ter que esperar aí o apito final para ver como é que vai ser a reação dos jogadores. Mas se tiver ainda ganhando o Crystal Palace, a gente vai sendo campeão. E agora pode ser que a gente crave esse título. Porque o Pineda chega. Mas não consegue dar o passe. A bola fica viva com o Snyder. Chega no Mbappé. Dá uma tiradinha para o Pineda. Limpa a marcação. Pineda, fuzil. E a bola de novo vai para fora. Está com um ares dramático desse jogo. O segundo gol não sai, velho. Ó. Ia ser gol, tenho quase certeza, velho. É porque o carinha deles botou o pé no meio e a bola desviou. Mas vamos lá. Pineda. Segura. Toca de lado. Quem sabe agora? Redmond. Ajeita. Eu não sei mais nem o que falar, cara. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Vai acabar o jogo. Sobe daí, cara. Boa. Acabou. 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 Comemoram os jogadores e é campeão, cara. É campeão. Invadir o campo é campeão, cara. Invadir o campo é campeão. O Southampton é campeão. Eu tenho 99% de certeza que é campeão, cara. Vocês viram lá. Reservas invadem o campo. Os jogadores recebem os cumprimentos. Aí, reservas aplaudindo. O Southampton deve ser bicampeão da Premier League. Vamos ver. Vamos esperar a confirmação do resultado. A galera sai comemorando muito. Vamos esperar a confirmação do resultado. Temos aí 1x0. Southampton. A galera saindo de campo. Vamos ver aí. Ai, ai, ai. Momento de tensão. Momento de tensão, hein, cara. Vamos ver quem foi o melhor em campo. Caramba. A gente dominou o jogo todo, né. O Dyer foi o melhor em campo. Fez o gol, né. Bayer tirou 9 também. Foi muito bem. Mas o jogo todo dominado pela gente aí, ó. Mais chutes. Mais posse de bola. Mais precisão em tudo. Fomos bem demais. Fizemos uma partida impecável. E eu acredito que nós merecemos esse título, cara. Nós merecemos. Vamos ver. Vamos ver. E empatou o Arsenal. Empatou o Arsenal. O Southampton é campeão da Premier League. É bicampeão da Premier League, pessoal. E é o seguinte, galera. É o seguinte. Eu vou trazer esse último jogo aqui pra vocês agora rapidinho no pique na agilidade. Vou trazer apenas aí os gols, beleza. Se é que vai haver gols, vamos ver. Mas é porque eu quero ver a comemoração do título, mano. Quero ver a comemoração do título pra ficar marcado aqui no nosso time. E vamos, é claro, obviamente, né. Não poderia ser diferente. Nós vamos elogiar todo o Southampton pela campanha espetacular. Agora, o Arsenal não tem mais como atingir a gente. Não consegue mais chegar na gente. Temos quatro pontos de vantagem pra cima dos Gunners. E faltam apenas uma partida. Então, gente, é campeão. Bicampeão inglês aqui. Já fizemos história pela Liga agora, hein, cara. Já fizemos história. Um dos grandes problemas desse FIFA 17 no modo carreira é isso, mano. O time foi campeão. Não existiu comemoração dentro de campo muito boa, né. A comemoração foi bem discreta. E aí, no último jogo, depois que já acabou o jogo, o título e tal, a galera vai comemorar. Vocês vão ver. Mas é isso aí. Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá. Fazer o seguinte, pessoal. Eu não vou trazer só os gols, certo? Eu vou trazer os melhores momentos mesmo. Só que vou fazer de uma forma bem mais rápida, tá ligado? Pra não ficar um vídeo gigante. Vou dar a oportunidade pro nosso time reserva atuar hoje, ok, galera? Então, o time totalmente reserva pra esse jogo de despedida da Premier League. Sendo que, no finalzinho, eu pretendo botar dois jogadores aí. Vocês vão saber já já quem vão ser aí em campo. Porque eles realmente foram um dos reflexos da nossa equipe nessa Premier League, cara. Então, eu quero convidar a vocês a virem comigo. A virem comigo. Vem comigo, monstro. Porque chegou a hora. Nós vamos comemorar em casa esse título maravilhoso. E eu quero convidar a vocês também a comentarem agora, nesse momento, Antes de rolar a partida e antes de entrarem esses jogadores que eu falei agora há pouco. Comentem quem são os dois jogadores que, pra mim, foram os ícones da nossa equipe nessa Premier League, cara. Na verdade, são três. Vou botar três. São três jogadores, ok? Prestem atenção. Então, comentem quais são os três. Não necessariamente pra não ser os três melhores do time, beleza? São jogadores que foram importantes nessa Premier League. Os mais importantes pra mim. E comentem porque vocês acham que foram eles também, beleza? Que aí eu vou acompanhar os comentários de vocês. A melhor, melhor desempenho em casa. É o Southampton com 46 pontos ganhos dentro dos seus domínios. Vimos muito bem no campeonato. Somos a melhor defesa. Temos um dos melhores ataques. Temos o melhor desempenho em casa. E, se duvidar, a gente também tem o melhor fora, cara. Eu acho que a gente também tem o melhor desempenho fora. Não tenho certeza. Mas vamos lá. Capitão hoje é o Wesley Schneider, ok, pessoal? E tá aí alguns jogadores já conhecidos. Eu corria, por exemplo. E esses aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei o Lins pra jogar. Jogador que veio da base. Jogou bem quando ele entrou a umas três partidas, né? Vou deixar ele aqui hoje de titular. A torcida cantando muito. É um jogo festivo, mas vamos lá. Vamos para mais um jogo de Premier League. Vamos tentar jogar como se fosse um jogo... Não tem como, né? Não tem como jogar como se fosse um jogo normal. Mas vamos tentar jogar bem. O Corrêa, deixadinha. O Wesley Schneider invadiu. Bateu. Desvia. E aí, escanteio. O Willman toca a bola com o Driucci. Cruzamento do Driucci. E o Romagnoli. E o Romagnoli não vem nessa bola aí, filho. Bola para o Renato Santos. Girou. Boa bola. Boa bola com o Anjo Corrêa. Botou na frente o Corrêa. Vai invadir na área. Lá vem ele. Que corte maravilhoso. O Renato Corrêa bateu. E que golaço! Olha o que tinha guardado para a gente no último jogo. Um golaço de Anjo Corrêa. Bagunçou toda a defesa deles. E balançou as redes. Anjo Corrêa é o nome da fera. Ele que é um jogador com nível de titular em muitas equipes do mundo, né, cara? Bola com o Lins. Limpa o Lins. Consegue o toque. Olha a bola no Anjo Corrêa. Mais um giro. Será o segundo do Anjo Corrêa? Ele bateu na trave. Vai sobrar com o Snyder. Não deu para o Snyder. Anjo Corrêa está endiabrado hoje, hein, mano? E lá vamos nós com o Mbappé, que toca no Lins. Lins limpou. Que jogada. Bateu para o gol Lins. E o Butlan defendeu. Muito bem, pessoal. Um dos caras que eu vos falei que iria entrar em campo, que foram decisivos para a gente nessa Premier League. E que vem para o campo coberto de aplausos pela torcida. É esse aí que vocês vão vir agora. Vai saindo o Snyder e vem para o campo. Oberlan Pineda. Se você recomendou Oberlan Pineda, você está redondamente certo. Ele é o líder em assistência da Premier League. Mesmo jogando boa parte da temporada do nosso time reserva. E aproveitando muito bem as oportunidades no time titular. Acabando agora com a lesão do Barclay algumas rodadas atrás. Virando titular. E nem sentiu, cara. Nem sentiu. Vem continuando jogando muito. E lá vem ele. E lá vem ele. E lá vem ele. Bateu para fora. Já começa incendiando o jogo. E o Pineda é o primeiro jogador que eu gostaria de destacar aqui nessa nossa campanha maravilhosa na Premier League, cara. Um jogador crucial para a gente. Jogador importantíssimo. Que deu conta do recado. E foi muito bem nessa temporada. Principalmente na Premier League. Cruzamento vem. Subiu o Babacá. E desviou para fora. Olha lá. Disparou o Mbappé. E o Lins viu. E o Lins meteu uma bola maravilhosa aqui para o Mbappé. Vai chegando o menino. Vai chegando o Mbappé para fazer. Bateu. Errou. E bateu para fora. Bem, galera. E agora vem os dois jogadores que eu falei para vocês. Que foram importantíssimos na nossa temporada da Premier League. A câmera não cortou para a substituição. Agora sim. Vem para campo. Vandite. E Lafonte. Os pilares da nossa defesa. A melhor defesa do campeonato. Disparadamente. Quase metade dos gols sofridos que o segundo colocado. E olha lá. Porque a gente simulou alguns que a gente perdeu, hein, cara. Então, Vandite e Lafonte realmente ao lado do Pineda. São os três destaques que eu queria deixar aqui nessa nossa Premier League. Nessa temporada maravilhosa com o Southampton. Vandite que obviamente já entra aqui com a braçadeira de capitão. E galera, eu queria aproveitar aqui que está terminando a Premier League. E já deixar aí uma dica para o FIFA, né, para o FIFA 18 que a gente vai ter. Que eu não notei. Porque assim, cara, lá na Inglaterra quando um time é campeão. No outro jogo, como esse aqui no caso, a gente já entrou como campeão. O outro time ele faz uma fila indiana aplaudindo e parabenizando. E não teve aqui. Mas o que tem aqui é muita festa. O que tem no Centro Neves Stadium é muita festa. Porque o Southampton é campeão da Premier League pelo segundo ano seguido. Acabou o caô. O Southampton chegou e chegou arrastando mais um título. Somos campeões do campeonato mais disputado do mundo. E pelo segundo ano consecutivo. Comemora muito. Comemora muito os jogadores. E eu já quero, pessoal, agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Durante essa série maravilhosa até aqui com o Southampton. Nós vamos levantar a taça da Premier League agora. E essa pode ser a primeira de muitas taças nessa temporada. Porque nós vamos ter em breve um jogo válido pela final da FA Cup. E depois um jogo válido pela Champions League. Então que essa cena se repita em breve aqui no canal. Muito obrigado a vocês. E vamos lá. Porque o Van Ditt, o símbolo desse time. Levanta o troféu. E o Southampton comemora o título da Premier League 2017-2018. Porque o 2016-2017 também foi nosso. Então é bicampeão da Premier League. Bicampeão do campeonato inglês. Para a festa da torcida do Southampton. Para a festa dos jogadores. Para a nossa festa. E é isso. Vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigado. Fiquem aí com essas cenas maravilhosas aí do Van Ditt. Levantando o troféu. Celebrando o campeonato inglês. Que a gente tanto lutou. A gente tanto se empenhou. A gente montou um elenco muito bom. A gente montou um elenco. Não só um time. Um elenco. Para a gente ter time bom aí. Tanto titular quanto reserva. E conseguir brigar em todas as frentes. E é por isso. Com muito trabalho. Com muito esforço. Com a ajuda de vocês. Dando dicas de contratações. Dando dicas aí. De como posicionar os jogadores. De como melhorar a gameplay. De como melhorar a série. E a gente chega até aqui. E a gente consegue já. O primeiro título. Muito importante nessa temporada. Deixa o like no vídeo. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E me sigam nas redes sociais. Twitter. Instagram. Facebook. Twitch. Tudo é arroba. Ozealcdb. E se preferir. Tem o link aí na descrição também. Um abraço pessoal. Tamo junto. Então vamos estourar esse botão de like. Vamos bater recordes de like aí. Eu conto com vocês. Até mais. Valeu. E fui. Tchau.